Moradores da Vila Canaã, 60 quilômetros da cidade de Confresa, estão há um ano enfrentando problemas causados por uma ponte em uma das estradas vicinais da região. A situação da ponte é esta, praticamente toda destruída. A estrutura está comprometida. O problema já dura cerca de um ano e tem gerado inúmeros problemas aos moradores da área, entre eles a falta de escoação da produção. A estrutura da ponte está totalmente comprometida. Alguns motoristas se arriscam em passar, porém toda a estrutura balança. A situação tem gerado revolta entre a população de 120 famílias que moram na área. A estrada é a principal ligação entre a Vila Lumiar e o Novo Planalto. Com o problema na ponte e a falta de um desvio, o ônibus escolar que antes buscava os alunos não vem mais. Agora, para estudar, os alunos chegam a percorrer até 6 quilômetros para embarcar no veículo. Olha, a minha, principalmente as minhas filhas, soube o transporte da escola. Tem um ano que essa ponte está desse jeito, minhas meninas precisam caminhar 2 quilômetros, passam todo dia em cima da ponte, olha o tamanho dessa criança que passa aqui em cima dessa ponte para ir para a escola. A van não pode atravessar porque o motorista também não é louco de botar uma van numa ponte dessa aqui. E não tem jeito. Todo dia que a gente já pediu, já ligou, ninguém tomou providência. Então nós estamos aqui pedindo para vocês verem o que vocês podem fazer pela gente. Agora está bom, porque está seco. E no tempo da chuva, como que elas vão caminhar uma distância dessa para pegar o transporte para ir para a escola? Não tem como. Duas crianças pequenas saem de baixo de chuva para elas irem para a escola. E a van vinha na porteira, elas pegavam na porteira. Agora estão caminhando 2 quilômetros para poder ir para a escola. A falta de traficabilidade também tem gerado prejuízos, principalmente para os produtores. Isso porque, para escoar a produção, é preciso andar entre 5 e 7 quilômetros. É o problema de escoar o leite, do pessoal buscar o leite daqui. Assim, quanto mais dificuldade para eles buscarem o leite, mais barateia o nosso leite, mais fica difícil para nós. Então, assim, não é só problema. Agora a gente comprou o milho, por exemplo, para a gente poder trazer o milho, a gente teve que pagar um frete mais caro, porque tem que vir com a distância mais longe. Então, e essa estrada aqui não é só questão dos moradores daqui. Essa estrada aqui, ela interliga a Grauville e Lumiar ao novo Planalto. Entendeu? Então fica muito difícil para todo mundo, não é só para a gente. E questão de alunos, entendeu? Todo jeito, essa estrada aqui, a nossa estrada é essa aqui. Então, aí muita gente até desistiu. E os que continuam, é mais longe para levar, quer dizer, é mais gasto. Então, para nós é muito difícil. Vocês estão perdendo na questão do lucro por conta dessa situação? Sim, assim, não só na questão do lucro, como perdemos muito leite, né? Porque a firma passou alguns dias, uns 15 ou 20 dias, sem buscar o leite por falta da ponte, da estrada. Segundo o produtor Nilson Ribeiro, que mora na área há 22 anos, alguma providência tem que ser tomada. No seu caso, a estrada é a única saída da propriedade. Você está vendo esse aterro dessa altura aí? Eu passo de a pé em cima desse aterro com a água pelo joelho. Em cima do aterro, sabe? E aí, agora, nós ficamos sem essa ponte no inverno. É uma tristeza, para onde é que nós vamos passar? Não tem um desvio, não tem outro atalho para nós, para nós sair. É aqui, essa ponte. E agora, está vencendo o tempo. E não tomou providência de fazer ainda. E nós estamos preocupados e muito. O problema da ponte, que fica sobre o rio Catingudo, já era para ter sido solucionado, uma vez que há projetos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para fazer uma ponte de concreto sobre o rio. Porém, as obras sequer começaram no local, e os problemas se arrastam há mais de um ano. De acordo com o prefeito de Confresa, Gaspar Lázari, a prefeitura não pode intervir na situação, porque a execução das obras para uma nova ponte está sobre a competência do PAC. Olha, essa ponte do rio Catingudo, lá no setor Canaã, ela é uma ponte que está na estrada do PAC. Era para a empresa ter feito a reconstrução dessa ponte no ano passado. Não conseguiram fazer. Esse ano, no início do ano, nós cobramos a empresa, ela voltou a trabalhar agora. Tem uma parte da equipe no setor Nova Era, e eu cobrei da empresa que priorizasse essa ponte, porque é uma ponte grande, com problemas sérios, e que atende uma região grande ali. A única coisa que a prefeitura pode fazer, nesse caso, é fazer o desvio. Nós não podemos fazer o conselho da ponte, porque, como eu falei, ela é do PAC, tem dinheiro do INCRA, está liberado, só falta a empresa. Eu cobrei do proprietário e ele me garantiu que, nessa semana que vem, ele vai mandar uma equipe para lá para fazer a reconstrução dessa ponte, porque é uma ponte que vai ser totalmente refeita, ela, para atender aquela comunidade.